TV Portugal. Todo o mundo português. Reportagem. Cascais elevado às pessoas. Dados parabéns à Filipe, desde já, enfim, a minha opinião está muito bem conseguido. Há alguém que vai dar tudo em campo a partir do dia 25 de abril, mas eu aqui gostaria de levar aqueles que já estão a deixar tudo em campo. Portanto, de facto, quer as equipas do João, da Bárbara, agora também da Filipe, mas também do Milénio, da Câmara, não só tem sido uma parceria que tem funcionado bem, portanto tem funcionado em poder e é assim que se consegue ultrapassar grandes obstáculos e tudo leva a crer que continuemos a ultrapassar esses obstáculos até ao fim, mas de facto já tem sido muita gente que tem estado a dar tudo em campo, mas mesmo tudo em campo, e hoje já há muita gente que diz, afinal é verdade, portanto, ou seja, a mesmo aqueles mais céticos que porventura não acreditavam que pudesse ser verdade que o Milénio Estorilopan viesse ao fim e ao cabo para a sua casa, para a sua casa de sempre, hoje já começam de facto a não ter outra razão que não seja mesmo acreditar, não só porque tem vindo a ser realizado e tudo estará na melhor das condições, e isso eu tenho a certeza, no início, no próximo dia 25 de Abril, como também com todas as condições reunidas para ser um grande open. O desafio era fazer uma nova imagem, queríamos fazer uma nova imagem, uma imagem fresca, uma imagem moderna, uma imagem que fosse diferente, queríamos que fosse associada a ténis, e foi assim que nasceu estes logotipos que já viram, em que, por um lado, temos essa imagem, temos essa associação a ténis, com o logotipo que é uma reinterpretação da bola de ténis, e também, como dizia há bocadinho, Sr. Presidente, a cor amarela que está associada, ou está associada ao sol, o esteril e a luz que gostou de tempo durante todo o ano, e é o Eze que vive aqui, desde sempre, e, por outro lado, tem a flexibilidade suficiente para adotar a cor do Nating Sponsor do Milênio BCP, e, portanto, viver aqui nestes dois ambientes e se desfazer aqui todas as necessidades. Esta reportagem contou com o apoio de...